Pega, 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 pega Quando ela avista o Vavá, fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Quando ela avista o Vavá, fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Pega, 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 pega Ela quer pedir a condição e ela via se derramar Na roda da caixa, saca, ela via se assanha Movimenta, movimenta, movimenta Movimento a tcheca, piranha Movimento a tcheca, piranha Mão no chão Quando ela avista o Vavá, fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o bumbum batendo Pega, pega, pega Quando ela avista o Vavá, fica toda se querendo Vem jogando a tcheca, deixa o gambum batendo Pega, 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 pega Ela quer pedir a condição e ela via se derramar Na roda da caixa, saca, não via se assanha Movimenta, movimenta Movimenta, movimenta Movimento a tcheca, piranha Movimento a tcheca, piranha Movimento, taré, rapido em rama Mão no chão, mão no chão, mão no chão